Eu queria saber qual a importância de resgatar a confiança nesses dois Jogos Treinos, contra o Pouso Alegre, contra o Nacional, e também no Amistoso, contra o Palmeiras, de resgatar a confiança da equipe para a sequência da Série B. Importantíssimo, traz uma confiança, resgata, você volta a estar vencendo, você tem que ter isso no seu DNA, o torcedor quer isso, ele quer ser bem representado, e representado por uma equipe vencedora, e a gente tem que aprender a vencer, trabalhar para que se possa vencer jogos, ganhamos ritmo também, então eu acho que foi importantíssimo, foi um treinamento muito válido, mas sempre que você puder conseguir resultados, ele é importante te dar uma tranquilidade de sequência. Roberto, o que você imaginou quando você chegou aqui, depois dessas três atividades, quais são os principais pontos de melhora que você detectou nessas três atividades? Bom, além do resgate do lado psicológico, nós conseguimos também enfatizar a parte tática, nós conseguimos esse avanço de passar o nosso conceito, não é nem de melhorar ou de se mudar alguma coisa, cada um tem a sua filosofia, cada treinador, comissão técnica, mas assim, desses dias a gente conseguir ter esse tempo para poder implantar aquilo que a gente gostaria, nós conseguimos hoje, principalmente na segunda parte do trabalho, na primeira nem tanto, na última a gente trocou bastante, mas aquela do meio realmente ela foi muito significativa, e nós precisamos ganhar ritmo, nós temos jogadores aqui que estão chegando ainda, está sendo incorporado ao nosso grupo, por exemplo, do próprio Badir, Michel, e vários outros jogadores, ritmo de jogo também, para um Luiz Gustavo, então assim, no geral, eu acredito que foi um saldo muito positivo. Você parte para a última semana de preparação, né, quinta-feira, o time já viaja lá para Maceió, quais serão as suas principais preocupações aí nesses três, quatro dias de treinamento aqui em Campinas, antes desse jogo, que agora vale três pontos, é muito importante? É, enfatizar a parte tática, né, nós temos ainda alguns erros, mecanizar alguma coisa que a gente gostaria que se tivesse sendo feito dentro de campo, eu acho que esse vai ser o ponto, assim, e bolas paradas também, eu acredito que seja o ponto mais a ser atacado essa semana, né, como eu já disse, enfatizar, mecanizar a parte tática, e principalmente bola parada, que a gente não deu tanta ênfase, porque nós vimos aí em semanas de trabalho mais, vamos dizer, do trabalho tático agora, assim, finalizando uma parte tática e começando aí dando ênfase em bolas paradas, jogada ensaiada e tudo mais. O que deu para observar aí nas atividades, também nos seus treinamentos, pensando em time titular, deu para observar talvez duas dúvidas e duas indefinições, talvez no gol, com o Clever e o Jefferson, e também ali entre o Eder Luiz, também ali no lado esquerdo já está com o Vitor Feijão, e as indefinições, a questão do Bruno Silva, né, que surgiu ontem, o problema com o Vasco, e talvez o Michel Douglas, que não esteja regularizado também, que vem do exterior. É mais ou menos esse o caminho, pensando no jogo de sexta-feira, o time titular? É, não tem muita diferença desses pontos que você colocou, né, nós vamos, nós já estamos, assim, num caminho bem de final, de montagem de equipe, né, e a gente espera que possa ser minimizada essas dúvidas aí, tanto na parte burocrática, como na parte também técnica e tática. Sobre o gol especificamente, você já definiu ou vai deixar para a última semana? Eu acredito que na minha cabeça eu já tenha definido, mas vamos deixar que o trabalho deles seja, deixa eles definirem para o trabalho, mas como eu já disse, na minha cabeça está bem definido. Só fazer mais uma, é, você falou aí da questão do elenco, né, já está praticamente fechado, e a gente conversa com dirigentes, eles dizem que não pensam, pelo menos a princípio, em nenhuma contratação. É também, a sua visão é essa, só que ontem o Mateuzinho saiu, né, foi emprestado ao Grêmio, você pensa numa reposição para o Mateuzinho, e há até uma possibilidade de jogadores do Grêmio que viessem para cá. Você já deu uma olhada lá no elenco do Renato, pretende conversar com o Renato para ver se alguma peça de lá consegue encaixar aqui? Não, tudo isso daí, tudo isso pode acontecer, e é claro que realmente foi muito bom para a equipe do Guarani, muito bom para o atleta também, né, isso daí são frutos, né, que vem acontecendo aí da nossa base, daquilo que vem acontecendo, nós temos aí jogadores sendo utilizados, né, na equipe principal, e eu acredito que isso daí só traz benefício ao próprio clube. E quanto a isso que você falou, pode acontecer, nós temos aí conversado bastante, mas, como eu já disse, a chegada, ela é mínima, não deve estar nesse primeiro momento até acontecendo, né, como você disse, de repente numa negociação, ela pode vir a acontecer. Mas a gente agora está mais aí partindo para uma definição dessas dúvidas que você falou, para que nós possamos ter uma equipe definida e próximo daquilo que a gente gostaria para a nossa reestreia.